Ele roubou esse verso de mim. Eu tive um café com a Michele e com a Juliana, dois dias atrás. E por causa do que a Juliana falou pra mim, eu disse a ela, Juliana, eu vou te contar o que eu vou pregar no sábado à noite. Mas eu disse a ela, eu nunca faço isso. Mas eu vou compartilhar com você. Então, o que eu compartilhei com ela foi nessa passagem de Josué, capítulo 1. Então, eu estava muito desconfio de onde o Bruno pegou essa passagem. Mas eu quero dizer a benção que o Bruno tem sido pra essa igreja. E na quarta-feira, eu estava exatamente como hoje à noite, estava chovendo e frio. Mas o Bruno estava lá pra tocar o violão. E com o Tiago. Com o Tiago. E foi tão abençoado, a louvor foi tão abençoada no quarta-feira à noite. Nós tivemos uma noite maravilhosa. Mas a noiva do Bruno estava lá. E porque era a última noite dela, eu tinha certeza que ela compartilhasse com a gente. E, uau, eu vou te dizer, pessoal, vocês perderam. E eu quero falar, gente, vocês perderam. Ela falou. Ela realmente. Eu não sei. O Bruno vai ser muito quieto. Eu acho que o Bruno vai ser bem quieto. Mas eu quero dizer que a noiva dele é uma mulher maravilhosa. Ele sabe disso. Quando ela terminou falando, eu disse a Bruno, Bruno, você deve estar pregando e fastando por 40 dias e 40 noites para conseguir essa garota. E quando ela terminou de falar, ela falou para o Bruno, Bruno, provavelmente tu ficou ajoando por 40 dias e 40 noites pra ter essa menina. Por bastante. Amém. Então, this morning I was having coffee for a change. Amém. Então, hoje de manhã eu estava tendo café, como não é costume. And I looked out the window. E eu olhei pra fora na janela. And I saw this man. E eu vi esse homem. And he kept checking his watch. E ele continuava olhando pro relógio dele. And he was really anxious to meet somebody. E ele estava muito ansioso pra se encontrar com alguém. And when I looked closely, I saw a love heart coming out of his eyes. E quando eu olhei mais de perto, eu via a coraçãozinho saindo dos olhos dele. So, I went up to Alex. Então, eu fui até o Alex. And I said, who are you waiting for? E o dia seguinte está esperando. He said, I don't think you know her. It's called, she's called Polly.